Bom, gente, essa gravação vai ficar disponível para vocês no Academy. Muito bom dia a todos, obrigado pela presença de vocês. Hoje a gente vai falar dos formatos de entrega de mentoria. A pergunta, a questão principal é, vale a pena ter um método de entrega de mentoria? E para responder essa questão, eu vou trazer um mapa mental, como a gente tem trabalhado aqui de costume, e depois a gente vai discutir cada um desses aspectos com vocês. Essa é uma reunião exclusiva do nosso MentorMind, do nosso Mastermind do Mentor Global, e esse é um oferecimento global. Aqui você transforma a sua experiência em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. Faça parte de um grupo internacional de mentores. Vocês não sabem o medo que eu tenho de errar esse negócio. Eu fico pensando aqui várias vezes para repetir aqui na frente de vocês. Mas eu já repeti tanto que é difícil até errar. Mas eu queria começar esse encontro de hoje com a apresentação de vocês. Lembrando que a gente fez uma pequena alteração para que essa apresentação seja de dois minutos, e no máximo, se você puder ser mais breve, melhor ainda. Mas a ideia é qual é? A rede conhecer um pouco do teu trabalho, saber um pouco o que você faz e o que você pode ofertar também para os mentores e as pessoas que assistem a gente aqui. A gente tem um grupo bem diversificado no YouTube e inclui também pessoas mais jovens que, de repente, estão em busca de um crescimento profissional, em busca de um mentor. Então, essa é uma janela bem interessante que a gente coloca para vocês também apresentarem um pouco do que vocês fazem com mentoria. Tudo bem? Então, a gente tem um espaço para três pessoas se apresentarem. Fiquem à vontade quem vai ser o primeiro. Vamos lá. Bom dia. Eu vou ser o primeiro, então. Mande ficha, ou seja. Bom dia, colegas. É um prazer estar aqui com vocês aqui nesse momento. E quero dizer para vocês que o meu trabalho de mentoria vem decorrente justamente da minha experiência de vida, mais de 25 anos, na área de gestão de pessoas, gestão de empresas, e que culminou na estruturação do meu trabalho voltado mais para o desenvolvimento de pessoas e desenvolvimento de mentoria também voltado para a área de gestão. Então, eu tenho atuado ao longo dos últimos 10 anos e principalmente com a ajuda da Global, especialmente com o Claudio que me acionou nesse sentido, me cutucou, me provocou e acabei adotando um método, que foi o método da Global, que muito me ajudou a direcionar, porque eu trabalhava de maneira informal. Então, de certa forma, todos os trabalhos que eu vinha fazendo de maneira individual, atendendo mentores individuais, bem como também os trabalhos voltados para empresas e até mesmo organizações religiosas, era tudo informal, não tinha um método. Estava dando certo, mas, digamos, estava capenga. Precisava de um método. E o método da Global realmente me ajudou a direcionar, me ajudou a dar procedimentos para poder seguir uma direção certa, uma metodologia correta. E, graças a Deus, isso hoje em dia tem sido fundamental. Não acabei de estruturar, mas o meu trabalho, justamente na área de pessoas, agora focando um pouco mais na área de pessoas, para ajudar no aspecto de carreira, na direção profissional, no planejamento de vida das pessoas. E no tocante a empresas, mais voltado realmente na gestão organizacional, especificamente na gestão da área de finanças, que é uma área que eu atuei durante muitos anos. Então, essa é a minha pequena apresentação com relação ao que eu venho fazendo nos últimos tempos. Obrigado. Perfeito, Alcides. 1,50. Quase bate a marca de 2, mas é assim mesmo, né? Usou bem o seu tempo. Parabéns. É isso aí. Eu já acompanho o trabalho do Alcides tem um tempo. E vejo aí a crescente que ele vem vindo, sempre se especializando, sempre procurando novos cursos. Eu acho que isso é importante, né? A carreira do mentor tem que estar sempre aprendendo e evoluindo. É isso aí. Parabéns pela apresentação. Obrigado. E vamos à próxima apresentação. Quem vai? Bom dia. Bom dia, Denise. Bom, eu sou Denise Araújo. Trabalho já na área de gestão de empresas, na área de liderança, há mais de 20 anos. E, nos últimos cinco anos, tenho me dedicado na área de liderança, especificamente no varejo. Tenho focado e nichado meu trabalho no varejo. Venho da área de consultoria, paralelo à mentoria. Mas, nos últimos três anos, depois de conhecer a Global, o método Global, como bem o Alcides colocou, que faz uma boa virada de chave na vida de qualquer mentor, eu tenho trabalhado, nichado, realmente, com o foco em gerentes do varejo. Então, hoje, a minha mentoria é focada para as lideranças do varejo, especificamente gerentes. Onde, através do método que eu desenvolvi, através da Global, sendo tanto na Tripla, como aqui na High Ticket, eu atuo diretamente na melhoria da condição. Também conheço bem o trabalho da Denise, tenho acompanhado ao longo do tempo. E a gente, inclusive, gravou um podcast recente. Foi o podcast que teve maior audiência aqui da gente. E ela fala um pouco mais em detalhes do trabalho dela. Se você tiver interesse, dá uma olhada aí nos últimos podcasts, que certamente você vai encontrar e vai gostar do que a gente conversou. Foi uma conversa bem interessante. Recomendo também que você conheça em mais detalhes o trabalho da Denise. Seja bem-vinda. E vamos à próxima apresentação. Quem se apresenta? Vamos lá. Eu posso ir. Então, vai lá, Larissa. Mande fiche. Legal. Então, eu sou a Larissa Crivelli. Eu ajudo pessoas que estão sofrendo com questões pessoais e profissionais a virem de uma forma mais leve, com relacionamentos saudáveis e tomando melhores decisões agora, no presente e no futuro. E, para isso, eu atuo como psicóloga clínica, psicanalista e mentora de carreira, atendo presencialmente em Curitiba. É online também para brasileiros que moram tanto em outras regiões quanto em outros países. Então, essa é a minha forma de se atuar. Que show. Larissa chegando aqui no nosso grupo, se apresentando aí. e desejo sucesso para você na jornada, Larissa. Espero que a gente agregue aí no seu atendimento e também no network. A gente já sabe que vocês já estão se comunicando internamente, falando entre si. Eu acho que esse é o valor agregado que o Mastermind traz. E é muito importante que vocês se conectem com pessoas de outras regiões, que vocês entendam realmente o formato para que esse network seja poderoso e vocês realmente utilizem profissionalmente. Está bem? A gente já teve aqui as primeiras apresentações. Quem não se apresentou pode se apresentar na próxima reunião. E agora a gente vai começar realmente a falar desse conteúdo, que é um conteúdo tão importante para definir realmente a questão do formato de entrega. Bom, gente, aqui, ó, esse é o mapa mental que a gente trabalha dentro do MentorMind, tá? Lá no grupo, eu postei ele, mas se alguém não tiver tido acesso, me fala que eu posto novamente e aí você vai conseguir ver e ter acesso a esse mapa atualizado. A grande vantagem é que toda vez que eu altero aqui, você recebe o mapa atualizado e isso facilita bastante o trabalho para ver exatamente os pontos e lembrar do que a gente fala em cada uma das sessões que a gente tem por aqui, tá? Então, a gente já falou do como criar, estruturar e lançar mentorias e falamos também no encontro passado de plataformas, aplicativos e ferramentas de apoio à mentoria. A gente tem falado muito, né, das ferramentas envolvendo inteligência artificial e temos estudado bastante a evolução aí do chat IPT, que certamente é uma plataforma que pode ajudar muito você a produzir novos conteúdos, fazer isso de uma forma otimizada, com menos tempo. Eu tenho gostado bastante dessa evolução. Aqui também nós listamos os futuros encontros, mas hoje a gente vai falar aqui dos formatos de entrega de mentoria, tá? Primeiramente, gente, esse aqui são os formatos mais comuns que você encontra no mercado hoje. Primeiro, o formato individual é o formato onde você tem aí o atendimento de uma pessoa, obviamente, né? E tem um formato onde você trabalha também o peer mentoring. peer mentoring é um tipo, uma espécie de mentoria onde você troca a mentoria com outro mentor, tá? Então, eu acho um formato bem interessante, inclusive, para você que está dentro do Mastermind, porque você pode fazer essa troca com o mentor de um conhecimento que você não domina. Por exemplo, a Denise, especialista aí na formação de pessoas, no treinamento de gerente. Imagina que você tenha uma empresa e você queira aplicar, né, um melhor desenvolvimento da tua equipe usando a expertise da Denise. E a Denise necessita, num caso aqui hipotético, tá, de um mentor que vai ajudar ela, por exemplo, na questão do marketing pessoal, tá? Acho até que o marketing pessoal da Denise é muito bom. Mas imagina, né, que ela precise dessa skill aí e você domine isso. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma troca com a Denise nos encontros. Você vai selecionar um espaço de tempo onde você vai ser mentorado por ela e no outro momento você vai ser o mentor da Denise, tá? Então, essa troca aí a gente chama de peer mentoring e isso ainda está dentro de uma atuação individual, tá? Nesse momento tem outra vantagem aí desse tipo de atendimento que não há a troca aí de valores, né? Você não está fazendo investimento, você está apenas aí fazendo realmente uma troca e a mentoria dura até enquanto esses encontros forem bons para ambas as partes, né? Ou seja, os dois estão vendo vantagem nessa troca e estão agregando na filosofia do outro. Eu estimulo bastante, gente, dentro dos treinamentos esses encontros, tá? E o peer mentoring dá aquela sensação de que realmente você agregou com o trabalho da outra pessoa e você também recebeu um valor agregado por esse encontro. Então, a tendência do peer mentoring é evoluir. Já houve casos aqui dentro da Global que isso virou parceria e até sociedade, tá? Por quê? Porque há a conexão aí mentor-mentir e ela é sempre de troca, né? De agregar, de sinergia. Então, isso acaba potencializando essa relação, tá? No atendimento de uma pessoa, ela... A única questão aí é que você acaba não conseguindo escalar a tua mentoria porque você acaba fazendo um atendimento individual e as tuas horas são finitas, certo? Então, você não consegue com a mentoria individual vai chegar um momento em que você não consegue atender mais ninguém, né? A tua agenda tá cheia, você não tem tempo nem pra você mesmo e nem pra dedicar a novos mentores. Então, a mentoria individual eu recomendo que você tenha como um produto high ticket mas que ela seja fechada, por exemplo, a três, quatro atendimentos pra que você não fique com a agenda muito cheia. A gente tem também o modelo de atendimento em grupo e aí muitas pessoas perguntam assim Cláudio, quantas pessoas eu posso atender? Essa é uma pergunta que eu não gosto de responder por você, tá? Por quê? Porque cada um sabe o seu limite sabe o quanto você consegue trabalhar com as pessoas com o número de pessoas que você vai atender. Eu tenho tocado o grupo com seis pessoas e isso funciona muito bem, tá? Seis, oito pessoas dez pessoas eu acho um número bom pra trabalhar. Por quê? Porque cada um tem a sua especificidade. Se você tiver um método aí é que vem a diferença, né? A gente prometeu falar do método hoje. Qual é a grande diferença do método? É que você sabe o que você vai entregar em cada mentoria. Eu lembro que quando eu aplicava a mentoria sem método os encontros acabam virando bate-papo, sabe? Você chega com um movimento você chega com uma intenção mas a partir de um certo momento aquilo vira bate-papo porque você conhece bem a vida da outra pessoa ela conhece da sua e você acaba desviando até pra cobrir aquele espaço de tempo que falta ali. Com o método isso não acontece. Por quê? Porque você sabe exatamente o que você vai entregar naquela reunião. então eles tendem a receber uma entrega mais eu gosto de falar bold, né? Uma entrega mais pesada mais consistente então por isso eu indico sempre que você trabalhe com o método principalmente quando você vai trabalhar em grupo mas isso é pra qualquer tipo de mentoria. A gente tem também o formato de mentoria gravado, tá? Eu gosto de trabalhar o gravado quando ele é modelo híbrido o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que como apoio a mentoria eu tenho um material gravado. Vou dar um exemplo pra vocês na mentoria que eu trabalho hoje que é a mentoria high ticket é a que eu mais trabalho hoje dentro da global eu tenho um material gravado de apoio ao que eu falo nas sessões e as sessões são nove encontros eu faço três meses de acompanhamento com a pessoa. qual é a grande vantagem disso? Bom se eu for falar por exemplo de venda e for falar de uma estratégia específica de venda eu não preciso entrar em detalhes na estratégia que eu estou falando por quê? Porque existe um material gravado com riqueza de detalhes e aí eu posso agregar valor à mentoria eu posso trazer aspectos que são específicos daquela pessoa que eu estou atendendo ou daquele grupo que eu estou atendendo então hoje o gravado para mim ele só faz sentido com o híbrido quando você faz quando você entrega a mentoria gravada ela acaba sendo um curso por quê? porque as pessoas vão assistir o atendimento que você deu para outras pessoas muitas vezes isso não faz sentido então eu prefiro ter como apoio uma mentoria que foi gravada no formato de curso e ali eu tenho os complementos que a pessoa vai assistir e ela vai ter uma entrega muito maior porque ela tem o melhor dos dois mundos que é a interação direto comigo ela pode tirar dúvidas ela pode esclarecer os pontos e ela tem o material gravado em alta definição com material de apoio com riqueza de detalhes que eu não conseguiria espremer no espaço de mentoria apesar de que os encontros por exemplo do Mentoria Haiti Ticket eles são aí de uma hora e meia duas horas né então é importante ter essa essa reflexão porque se você quiser por exemplo fazer uma entrega em grupo de uma hora vai faltar tempo e aí o que que pode te ajudar nesse sentido é você ter o material gravado essa entrega gente quando eu faço em grupo também eu prefiro trabalhar com um pouco de tempo extra então eu marco como meu último encontro do dia no Brasil é 18 horas para mim aqui são 22 horas tá então assim eu não tenho mais nenhum encontro depois desse horário o que que acontece se durar o encontro um pouco mais do que eu havia previsto não tem problema nenhum né eu posso estender até no máximo duas horas porque aí a partir disso já começa a afetar o meu sono né já seriam 24 horas ontem a gente fez um encontro de mentoria por exemplo da nossa última turma da tripla certificação e esse encontro iniciou 10 horas foi encerrar próximo da meia-noite tá então essa ressalva eu faço para vocês é como eu trabalho significa que vai funcionar para você não sei tá mas eu trago isso porque para pontos de reflexão né quando você for agendar inclusive os horários que você vai entregar é o que que eu percebo dos mentores que nós atendemos aqui na global quando você não tem o método quando você não define a agenda o tempo dos encontros a coisa tende a desandar a sua entrega acaba sendo percebida como uma entrega ineficiente tá ela não surte efeito então por isso que eu bato sempre na tecla olha usa o método não precisa ser o método da global né óbvio que a gente tem todo o prazer de receber você aqui apresentar o que a gente já está usando né que já foi testado vai validado mas mesmo que você não possa contratar né que você não queira contratar é importante que você sente um pouco para planejar como você vai exatamente fazer entrega e o que eu vou mostrar para vocês aqui vai ajudar nesse sentido tá eu vou mostrar o método que a gente ensina dentro do nosso treinamento que são os quatro seis da mentoria normalmente esses quatro seis gente eles trabalham etapas tá vamos trabalhar por cada uma dessas etapas e você vai ver porque que é importante a gente trabalhar esse método aqui na global gente a gente ensina você a ter um momento de conexão esse momento é aquele momento em que você vai passar uma hora fazendo ali um diagnóstico do teu cliente isso pode ser feito preferencialmente tomando um café presencial onde você tem ali mais informações do que simplesmente o que a gente tem num encontro como esse né que é o visual você vai ver como a pessoa tá se portando né o que ela tá falando o tom de voz ela parece uma pessoa nervosa estressada né o próprio fato por exemplo no caso de uma mentoria pessoal da pessoa aparentar estresse nervosismo é que ela tá com uma questão muito profunda ali pra ser resolvida tá às vezes é caso até de indicar antes pra um psicólogo antes de chegar a fazer mentoria no caso do empreendedor ele pode tá arrancando os cabelos ali por conta de uma questão financeira né o dinheiro tá acabando ele não tá conseguindo honrar com as contas da empresa enfim presencialmente você tem algumas outras informações que você não tem quando você faz né o atendimento ali online então essa reunião tá ela tem alguns pontos aqui que eu gosto de destacar primeiro o que que trouxe esse mentir até a mim como foi que ele chegou foi uma indicação alguém né trouxe a informação de que você fazia mentoria e indicou o teu trabalho isso é importante porque você sabendo isso você vai saber como escalar né que tipo de trabalho você fez que indicou ele até você segunda questão eu consigo ajudar a superar o problema que ele tá trazendo N casos gente e muitas vezes o problema que o mentir tá apresentando você não consegue ajudar ou pior você até consegue mas não quer vou dar um exemplo eu por um tempo eu fui gestor financeiro de uma startup que eu investi então eu sei muitos dos controles que uma empresa pode fazer no financeiro e que são importantes pra ela continuar com o caixa saudável porém eu não gosto dessa área né e eu não seria um bom mentor nessa área eu prefiro indicar alguém que domina e gosta especificamente dessa área de mentoria tá então quando eu sinto que a questão é mais financeira eu prefiro indicar um dos nossos mentores aqui da Global e isso tem a ver com essa terceira questão assim é isso é algo que eu quero me envolver essa pergunta que você quer fazer nesse ponto eu gosto de fazer um adendo gente que é assim muitas pessoas tem medo de especializar tá o que eu quero dizer com isso o profissional ele atende várias demandas ele atende no financeiro ele entende um pouco de marketing ele atende também o marketing ele entende um pouco de vendas ele atende também as vendas e o que acontece ele se transforma num profissional generalista que fala diversas línguas mas nenhuma bem tá pela experiência que eu tive na Global e eu posso falar pra vocês claramente aí que pra nós valeu muito a pena ser especialista em um determinado tema tá antes por exemplo da Global eu falava com cinco pessoas diferentes tinha produtos diversos e eu tive que fechar a empresa porque ela não conseguia pagar as contas quatro anos eu passei nesse trabalho e eu posso dizer pra vocês que o generalismo ele não ajuda nesse sentido você que fica querendo abraçar as oportunidades que vão gerar caixa né e isso é muito perigoso mais à frente eu especializo falo exclusivamente do tema mentoria e foco numa única persona que eram profissionais em transição de carreira já aí de alguma forma cansados com a forma de operar e buscando um método inovador pra atender clientes eu trago em porto né esse método de Harvard e adiciono alguns pontos extras que vieram do MIT vieram também da experiência que eu tive com o Vale do Silício isso é entendido pelo meu público e a partir daí a Global consegue escalar né e com isso nós chegamos hoje a 5.340 alguma coisa mentores treinados em mais de 27 países então no meu caso a especialização foi muito interessante muito importante e eu recomendo pra vocês que dentro da área que vocês atuem vocês escolham aquela dor que você resolve que tem mais intensidade pro teu cliente e que você possa de fato fazer um bom atendimento que tenha a ver com teu propósito com a tua essência tá e a gente fala em mais detalhes dentro dos treinamentos desse posicionamento mas falando rapidamente eu acho que isso é o ponto que dá aqui que cabe aqui certo quarta questão será que o mentir tá pronto pra dar o próximo passo porque uma coisa é você fazer um diagnóstico e perceber que você pode atendê-lo a outra coisa é ele ver que ele tá pronto pra ser atendido e muito disso tem a ver com o pitch de venda tá eu vou gente passar pra vocês tá esse pitch ele tá dentro do mapa não vou ficar lendo ele aqui tá depois vocês leem com mais calma mas ele tem alguns pontos aí bem interessantes que servem pra você especializar tá pra você trabalhar uma língua que é tua uma linguagem que é tua tá mais ligada ao teu cliente e mais focada no tipo de atendimento que você tá na sequência a gente tem o contrato tá obviamente gente que é muito importante que você tenha um modelo contrato existem vários se você for pesquisar na internet você vai encontrar vários aqui a gente tem um modelo específico pra mentoria que inclusive foi revisado e é um contrato simples porém ele tem todos os pontos aí que você precisa do contrato e a partir disso você pode agregar novas coisas que você achar importante tá nessa reunião é importante também se você for aplicar trazer algum tipo de assessment tá que é aqui a gente usa o espiral dynamics tá que você pode encontrar desde o nosso treinamento básico como mentor extraordinário dentro da tripla certificação a gente entrega algumas coisas extras também mas você tem também ferramentas que a gente até já citou aqui uma delas é o MySystem que tem lá mais de 30 tipos de assessment que você pode usar naquele tipo de mentoria né use aquele assessment que faz mais sentido pra mentoria que você tá aplicando tá uma outra dica importante é você usar o ClickSign eu não sei como vocês são nessa gestão de papel aí mas é uma coisa que me dá muito trabalho sabe eu não gosto então eu prefiro usar os meios digitais o ClickSign tem um plano bem interessante onde você paga por demanda e não custa caro a vantagem é que toda vez que você entra na plataforma tem lá todos os contratos né organizados você pode criar pasta né então olha eu no caso da Global tem os contratos de imersão eles estão todos numa pasta certo então isso facilita muito quando você vai precisar gerenciar ou precisar usar o contrato né então ele também dá uma maior credibilidade pra tua mentoria principalmente se você tá trabalhando numa mentoria de um ticket mais alto é interessante ter um modelo de contrato tá é terceiro ponto aqui importante a condução nessa área gente a gente traz os modelos diferentes perceba que tem vários né e eu trago também algumas coisas relacionadas a diversos tipos de mentorias e também da mentoria high ticket que eu acho que vão aí agregar no teu atendimento mentoria pessoal quando você vai atender alguém que tá fazendo transição de carreira tá eu tenho aqui um roteiro bem baseado no Harvard Milionaire Mindset tem várias coisas aqui um passo a passo mesmo da primeira reunião onde a gente costuma definir propósito na segunda etapa a gente traz o propósito e divide ele em tarefas realizadoras ou seja pra esse propósito realizar o que você precisa fazer pra que ele aconteça depois a gente passa pra reunião 3 onde a gente vai lapidar um pouco isso e trazer também um pouco da visão das tarefas do teu dia a dia que você precisa fazer pra realizar e na reunião 4 é o grande fechamento muitas vezes você vai trabalhar ela pra lapidar por exemplo a parte financeira pra trabalhar a visão de futuro pra trazer algumas provocações também pro mentir no sentido de saber se ele tá indo numa direção interessante interessante ou se ele tá por exemplo subestimando esse futuro dele então cabe ao mentor também provocar ele no sentido de abrir um pouco mais o planejamento de repente almejar algo maior do que ele realmente tá prevendo nesse momento tá então cabe aí ao mentor ter esse essa visão provocativa e muitas vezes né pra trazer o melhor do mentir à tona na mentoria de negócios e inovação a gente trabalha com oito passos tá ele é muito baseado nas formas de aceleração do vale do silício tá então a gente trabalha definição de propósito desse propósito a gente liga com um negócio apaixonante né um negócio que ele vai viver disso e vai gostar do que tá fazendo né vai se realizar fazendo isso dentro desse negócio apaixonante a gente trabalha os nichos quero agradecer as pessoas que assistiram aqui a transmissão dentro do do youtube e dizer que se eles tiverem interesse em saber um pouco mais tá a ferramenta pra saber mais tá bem aqui lpglobalmentoringgrupo.com barra mastermind lá você prende seus dados vai ter acesso a proposta enfim espero que em breve vocês todos estejam aqui no nosso grupo tô encerrando aqui a transmissão no youtube a gente continua no zoom tá bem ok E aí